Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio do canal Solução Educar Prime, tá? Essa nossa conversa aqui é sobre o questionário que eu divulguei no blog. O link do blog, o link da aula original, que é a Primeira Revolução Industrial, né? E o link das perguntas do blog estão na descrição, tá certo? Para quem quiser acessar. E eu vou apenas aqui responder as perguntas, tá? Dando um toque explicativo sobre elas. Mas não é uma videoaula, é apenas uma resposta aos questionários para que as pessoas possam entender isso e tudo está incluído na videoaula. E, na verdade, eu me baseei, é importante frisar isso, eu me baseei nas perguntas que são feitas no Enem e em outros concursos, tá certo? Procurei botar de uma forma mais simplificada, para não complicar demais. Mas, de qualquer maneira, é um bom teste para ver como é que está o nível de conhecimento de vocês, tá certo? Então, deixa eu começar. Como eu falei, o link, tanto da videoaula quanto do questionário que está no blog, estão na descrição abaixo, tá? E eu vou ver se coloco também na... colocado como link aqui no vídeo. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo esse formato. Às vezes a gente pode cometer algum engano, tá? Eu peço desculpas por qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. O título é... Como a primeira revolução industrial mudou o mundo? E aí vem a questão número um. Qual país é considerado como iniciador do período de industrialização que ficou conhecido como a primeira revolução industrial? Aí vem uma série de países. Alemanha, Inglaterra, Suíça, Rússia, França. E, na verdade, como é bem conhecido, é a Inglaterra. No caso, letra B, né? A Inglaterra, devido a mudanças que ocorreram no período dos Tudors, né? Ela se prevaleceu da revolução comercial e, em seguida, ela pôde lançar as reformas para a revolução industrial usando o ferro e o carvão que ela tinha em quantidades abundantes para aquele momento. Questão 2 Qual foi a consequência da transformação econômica do processo conhecido como Primeira Revolução Industrial? Letra A Destruição dos Burgos Medievais Eu acho isso aí que não tem nada a ver, né? Letra B Mudança do sistema escravagista para o sistema feudal Também não tem nada a ver Nós estamos mudando para o sistema capitalista Mudança na estrutura militar Não tem também nada a ver O chimarrãozinho é bom, viu? Uma melhoria do padrão de vida da maioria da população Isso não aconteceu absolutamente A Revolução Industrial foi um processo em que houve um grande custo social e econômico para a população E letra E A população teve uma enorme queda no seu padrão de vida Resposta certa, letra E Está bem? Questão número 3 Podemos citar que alguns dos fatores que possibilitaram a Primeira Revolução Industrial estão Aí vem quatro fatores e eu pergunto quais desses fatores são para dar respostas abaixo Grande afluxo de trabalhadores que fugiram dos Estados Unidos após a Revolução Americana Isso não é verdade Houve algumas pessoas que nasceram nos Estados Unidos ou que tinham migrado que voltaram para a Inglaterra porque eram fiéis à coroa inglesa Mas isso não tem nada a ver com a Primeira Revolução Industrial Segundo A burguesia enquanto classe soube defender seus interesses Isso aí está absolutamente correto A burguesia, os detentores de capital Eles souberam defender muito bem seus interesses Transformariam seus capitais em fábricas para dar o lucro gerado Número 3 A expulsão da mão de obra camponesa das áreas rurais e a utilização da terra para a criação de ovelhas possibilitando a oferta tanto de mão de obra como de lã Matéria-prima para as fábricas que se instalaram nesse período Também está correto O cercamento dos campos A expulsão da mão de obra dos camponeses que viraram mão de obra barata nas cidades Número 4 O uso intensivo de carvão mineral que supriu as indústrias com a energia necessária para as indústrias deste período Também é correto Havia necessidade de muita energia E a energia seria gerada exatamente pelo carvão com a máquina inventada pelo James Watt Na verdade foi inventada pelo Newcomer Poucos falam no Newcomer Então a resposta certa aqui é a 2, 3 e 4 E aí você olhando aqui as respostas A, B, C, D, blá, blá, blá É a letra A 2, 3 e 4 Questão 4 Quanto ao período da primeira revolução industrial É correto afirmar que Havia igualdade na sociedade? Absolutamente não Que igualdade você tem na revolução industrial? A revolução industrial em qualquer país Trouxe desigualdades imensas Ela trouxe desigualdade na Inglaterra Trouxe desigualdade na Europa Desigualdade no Brasil Desigualdade na Rússia comunista Na União Soviética A acumulação de capital que houve Aí é uma outra história Trouxe um período que é praticamente de fome Na União Soviética ao longo do século XX Então a mudança para a indústria É uma mudança que sempre traz custos Não é uma mudança muito tranquila Então não é letra A Não havia igualdade na sociedade Letra B Os sindicatos de operários são anteriores a esse período Havia coisas que são guildas de certos trabalhadores Mas não tem nada a ver com os sindicatos de operários Que haviam nesse período Letra C A luta sindical foi uma das consequências desse período É verdade A luta sindical teve que ocorrer para que os trabalhadores Pudessem recuperar os ganhos que eles estavam tendo Letra D Os donos das indústrias tinham consideração com os operários E buscavam melhorar as condições de vida dos mesmos Isso daí absolutamente não aconteceu Os caras estavam querendo extrair o máximo possível dos trabalhadores Isso daí é consequência de como a coisa ocorre Em qualquer área em que ocorra esse tipo de modificação para a indústria E nenhuma das respostas anteriores Na verdade a letra C A luta sindical foi uma das consequências deste período Questão 5 A primeira revolução industrial resultou em Aí no caso na Grã-Bretanha século XVIII Como eu coloquei aqui Tendo como desdobamentos Desculpe, às vezes tem um errinho de português aqui e ali Mas dá para se entender Queda dos impérios coloniais A revolução industrial, pelo contrário Ela reforçou o espírito colonialista da Europa Espírito imperialista Letra B Aumento da produção pelo chamado sistema doméstico O sistema doméstico é diminuído ao máximo Nesse período Letra C Mudança nas relações sociais de trabalho É verdade Há uma mudança total do sistema medieval E parcialmente escravagista Que ocorreu ao longo desse período Anterior que é a revolução comercial Não industrial Então você está tendo uma mudança em relações sociais de trabalho Mais tempo livre para que a população pudesse desfrutar do ósseo É difícil falar nisso quando os caras estavam trabalhando às vezes 18 horas por dia E letra E Nenhuma das alternativas acima Então a resposta é a letra C Mudança nas relações sociais de trabalho Questão 6 Entre as consequências econômicas da assim chamada primeira revolução industrial Podemos citar Aumento da produtividade É verdade A produtividade aumentou tremendamente por causa do uso da máquina Aumento dos salários e do padrão de vida da população Não vai Só depois dos sindicatos Depois de muito tempo Não rola essa resposta Fim dos regimes monárquicos europeus Também não é Isso aí vai ocorrer por motivos políticos Revolução francesa e coisas desse tipo Não há Não há uma ligação Pode até haver uma pequena ligação Mas não há uma ligação direta com isso Deterioração do comércio mundial Também não É só a gente pensar A revolução comercial Ela induz A uma Maior Ao maior comércio mundial A Inglaterra Ela tem sede de vender os produtos dela Então Vai haver um comércio mundial muito mais intenso Com a revolução industrial E nenhuma das respostas deteriorou Então o resultado É a questão número 6 A resposta certa é a letra A Para quem está acompanhando As respostas que eu estou dando Questão 7 O uso interno do carvão mineral Pelas indústrias da primeira revolução industrial Resultou em Menor poluição Não O carvão saiu poluindo na Inglaterra A poluição foi tão grande Que as mariposas Que eram brancas Elas começaram Por seleção natural Ficarem escuras Para se confundirem Com a fuligem das árvores Então a gente aprende isso aí Em biologia Letra B Mais produtividade É verdade O carvão trouxe uma maior produtividade Mais empregos de qualidade Isso daí Absolutamente não Os empregos Eram empregos Para se ralar mesmo Nas minas Nas fábricas Muitos acidentes de trabalho Menos comércio Também não O comércio Ele se intensifica Com a Inglaterra Buscando Principalmente Coisas além mar Nenhuma das parcerias Então a questão número 7 É na verdade Mais produtividade Letra B Questão 8 As novas relações de trabalho Da revolução industrial No século XVIII Caracterizam-se por Uso intenso do sistema doméstico Não Menor uso de maquinário Também não A máquina é usada Começa a ser usada intensamente Expulsão dos trabalhadores Das cidades para o campo Também não É o contrário Os camponeses São expulsos para a cidade Liberam a terra Para as ovelhas Particularmente na Inglaterra E na cidade Vão ser mão de obra barata Para as fábricas Que estão se instalando Letra D Concentração de capital Nas mãos de uma fração Da sociedade Pequena Que ficaria conhecida Como burguesia Nos livros de história Isso é verdade Letra E Preocupação do patronato Com as condições de trabalho Dos trabalhadores Obviamente letra D A concentração de capital Nas mãos da burguesia É que iria propiciar Os imensos empreendimentos Que para a época E hoje Continua Hoje muito maior Que são as fábricas As indústrias Questão 9 O movimento ludista Ludista Pregava Queda da monarquia? Não Absolutamente não Maior uso da mecanização no campo? Também não tem nada a ver Destruição das máquinas Nas fábricas? Sim O ludismo Ele pregava Que as máquinas Eram causadoras Dos problemas Que estavam ocorrendo Então Seriam As máquinas As culpadas E deveriam ser destruídas Uma maior jornada De trabalho Não Os ludistas Eles já tinham noção Que seria o movimento Seguinte Sindical De que a jornada De trabalho Teria que diminuir Trabalho infantil E um monte de coisas Que são conquistas Que foram ocorrendo Ao longo De uma luta Que a gente chama hoje De luta sindical É uma luta De dois séculos Mais de dois séculos Né? Uso intensivo De mão de obra escrava Claro que não Né? Os caras Eles não iam querer Retroceder na história A mão de obra Salariada Com O sujeito Buscando emprego Onde ele desse mais É uma conquista Né? É uma conquista Da sociedade Para a sociedade inteira Mas enfim O nudismo Ele estava errado Nesse ponto Não adianta Você destruir a máquina Você não vai destruir O sistema E vai criar Problemas Que a gente pode dizer Problemas Na área criminal Você não pode destruir Propriedade alheia Né? Então a coisa Tem que ser feita Através de outros meios Como os trabalhadores Descobriram Finalmente Questão 10 Os sindicatos Dos trabalhadores Surgiram para Letra A Defender os interesses Da realeza Não creio Reivindicar melhores salários Sim Os sindicatos Vieram para reivindicar Melhores salários Aboliram o direito De greve Isso aí Os patrões É que adorariam Fazer isso Né? Pedir aumento Da jornada De trabalho Também não É o contrário Os sindicatos Estavam reivindicando Que houvesse uma diminuição Da jornada de trabalho Nenhuma das respostas anteriores Então reivindicar Melhores salários É a resposta certa Bom pessoal É isso Esse é um Um vídeo Feito De forma diferente Né? Porque Tá no blog Tá certo Tá bom? Pode ver que eu não Eu não colei Eu 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 vi isso E apenas Para alguns curiosos Eu apesar de ser Eu sou formado Em engenharia química Né? Fica Fica um pouquinho Conversa de corredor Aqui agora No final Só para complementar Eu sou formado Em engenharia química Mas eu Adoro história Adoro geografia Matemática Física Geografia Já falei E uma série de coisas E por isso que as aulas Do canal Elas ficam assim Eu dou de uma matéria De outra Eu só não considero Dar aula Não é que eu até gostaria De dar Porque eu também leio O assunto Talvez até venha Dar alguma coisa simples Português Redação Posso até de repente Dar alguma coisa Sobre redação Mas eu estou procurando Focar mais nos assuntos Que eu entendo mais Que é química Física Matemática História Geografia Né? Coisas que eu Eu tenho conhecimento E que eu posso falar As minhas aulas Eu estou procurando Tomar o máximo cuidado Possível Para evitar problemas De direitos autorais Tá certo? Porque há muito problema De direito autoral Aí E Também O As plataformas Estão vendo Muito negócio De uso De inteligência artificial O pessoal jogando Centenas de vídeos Aí Não é o meu caso Eu quero Eu quero fazer um trabalho De qualidade Quero ajudar As pessoas Não só Do que fazem o Enem Como quem está fazendo Segundo grau Até primeiro grau Ou até quem já está formado E quer fazer uma revisão Dos assuntos Né? Eu espero Poder estar Ajudando vocês Tá certo? E Qualquer Sugestão Ou videoaula Que vocês queiram Qualquer coisa assim Por favor Coloquem nos comentários Tá? Olha Eu só peço Para não dizer Que o professor É feio Meio velho Esse tipo de coisa É porque É porque essa modernidade Chegou Eu já estou Com uma certa idade Tá? Mas isso daí Não quer dizer Que a gente Não perca o humor E não queira Fazer um trabalho Legal E ajudar as pessoas Nesse ponto Tá? Talvez Para algumas pessoas Seja um assunto Muito simples Talvez Para outras Sejam novidades Eu não sei Eu aceito Sugestões Aceito críticas Por favor Tá bem E eu desejo Um Desejo um bom estudo Para todos vocês Certo? Então tá Então até Por favor Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deem um like Ativem o sininho Por favor Porque a gente precisa Para o canal Isso daí São indicativos De que o canal Realmente Está tendo Algum sucesso No No que ele está querendo E A aula Está Isso A aula Está se tendendo Por quase 20 minutos Mas é porque Ela é feita Num estilo Mais Mais descontraído Eu explicando Aqui As coisas Nas outras aulas Eu preparo elas Exatamente Para ter um tempo Mais curto Tá bom? Então tá Olha Até logo E para quem é Do Quem continua assistindo Minhas aulas Ou quem está chegando Está muito Muito bem-vindo Muito prazer E eu quero ouvir A opinião De todos vocês Porque o nosso trabalho Eu procuro fazer Cada vez melhor Tá certo? Então tá Olha Até logo Tchau 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 Tchau